E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo o que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vamos embora. Agora falando de um lance aqui que aconteceu no jogo do Palmeiras, eu queria trazer isso daqui. O Silas, grande ídolo do São Paulo, era dos menudos, era Silas, Pita, Miller, Careca, Sidney, todo aquele time mágico de 85, 86, 87. O Silas também é ídolo do São Lourenço, da Argentina. E ele foi no Allianz Parque ontem para acompanhar Palmeiras e São Lourenço. E os caras olharam, viram que ele estava lá, né? E carregaram o cara no colo, nos ombros, e fizeram uma baita de uma festa e tal. E aí ficou essa alegria aqui. Deixa eu só compartilhar de volta aqui com o áudio, que aí fica melhor, para vocês verem mais ou menos como que foi essa festa ontem lá, no Allianz Parque. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou colocar no nosso Instagram aqui, que a gente postou, e aí tem o áudio aqui melhor para vocês verem. Olha só a festa que foi. Tem o还是 que o tigra mobelo. Tchau, a gente fica melhor, tchau. Muito louco, muito louco isso aí. Foi muito legal. Essa festa, esse reconhecimento, né? O Silas que foi campeão argentino em 95 pelo São Lourenço. Ídolo lá. Os caras, pô, idolatram ele, né? Muito legal. E aí, um Bernardo Callahan da vida, eu poderia perguntar se alguém já te carregou nos ombros aí. Não. Nunca ninguém me... Inclusive, eu acho que, tipo, esse tipo de coisa que a torcida faz, assim, o reconhecimento pelo... O cara nem precisa ser ídolo, assim, sabe? Ter ganho, mas só... Se ele teve uma boa passagem pelo clube, esse reconhecimento... Cara, não precisa chegar nem nesse ponto. Só falar, caramba, ô Silas, você foi monstro no clube, já, tipo, já falta um pouco mais disso. Aqui, fora, os clubes, eles não é da importância, mas dá moral pro cara que um dia vestiu a camisa e fez por merecer, sabe? Eu acho que aí no Brasil falta ainda mais um pouco desse reconhecimento da parte dos clubes. O torcedor reconhece mais. Hoje, como ex-atleta, eu percebo o carinho que a galera tem comigo e é legal. Não que, tipo, pô, ah, eu sou monstro. Não. Mas é legal saber que tem uma galera que lembra, que viu, que até, tipo, comenta com o filho, que não faz ideia de quem eu sou, mas ele comenta, assim, eu acho da hora, cara. Eu acho que os clubes brasileiros, no modo geral, podia dar mais uma atenção pro cara, independente se ele foi campeão, se ele foi campeão, melhor ainda, mas só se ele teve uma passagem boa, só o fato dele ter vestido a camisa e demonstrado o interesse em ajudar, em ter um carinho com o clube, eu acho que esse reconhecimento é bem importante. Demais, cara. Ô, Senna, isso aí que, essa cena que você tá mostrando aí pra gente, foi o que aconteceu de melhor ontem no estádio lá do Palmeiras, né? O jogo foi horrível, isso aí foi o que de melhor aconteceu, e com um cara que é fantástico, quem não conhece o Silas, ele, além dele ser um ídolo do nosso time, ele é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele tava lá pra trabalhar, né, pela ESPN, comentar o jogo, não sei, acho que foi isso. E o Silas, pô, eu tenho a oportunidade de várias vezes estar ao lado dele em eventos, ou no Morumbi mesmo, pra assistir o jogo, a gente assiste o jogo lá no Morumbi, no mesmo lugar, e a gente troca ideia, e é um cara que, você passar meia hora com ele, é meia hora dando risada, ele é piadista, esse cara é fantástico, isso daí é pouco, ele merece ainda muito mais, principalmente pela pessoa que ele é, ídolo no São Paulo, ídolo no São Lourenço, e eu tenho muita alegria de poder ter experiências ao lado dele, sabe? Ele é um cara fantástico, merece muito essa espécie de homenagem que ele recebeu da torcida do São Lourenço. Dá, esse cara é muito bacana, é muita gente boa, a gente ainda vai trazer ele aqui pra uma live, pra um papo, porque o cara tem muita história, você vê, poucos brasileiros, né, jogam na Argentina, difícil, e, assim, o cara ainda ser idolatrado, né, até hoje, mais de 30 anos depois, quase, né, que ele foi campeão, e ele sendo reconhecido, muito bom. Eu lembro muito de uma festa aqui, que, claro, todo São Paulino que era vivo, ou já tinha nascido na época, vai lembrar, mas que o Renan lembra muito bem, eu brinco aqui que, assim, a cidade de São Paulo, ela parou, ela parou, parou totalmente, que eu saiba, desde que eu nasci, três vezes, três vezes. Duas foram por coisas ruins. Foi quando Ayrton Senna morreu, quando o Tancredo morreu, né, que aí também é velho pra caramba, né, mas isso aconteceu, era muito pequeno, e quando São Paulo foi campeão do mundo, a única vez que a cidade parou por alguma coisa muito positiva foi a festa do São Paulo campeão do mundo. E o Pravato, né, que também é da nossa equipe aqui, lá em Lisboa, ele, o Borges, e o Dario, nosso amigo lá do Agonia Tricolor, estiveram no caminhão de imprensa, que foi atrás do caminhão demolidor, né, da carreata que o Renan tava também, e eu saí correndo do meu trabalho, na hora do almoço, falei pra minha chefe, assim, falei, ó, você é São Paulino, você entende, vai passar a carreata aqui embaixo, eu preciso ir lá ver. Então, peguei, larguei o emprego, fui correndo lá, fez uma hora e meia de almoço naquele dia, ela falou, é, só não conta pra ninguém que você foi lá, falei, ah, ninguém vai saber, né? Aí fui lá e tal, aí eles tiraram uma foto minha na rua, eu tirei foto deles, e foi uma festa, assim, inesquecível, né? Então, esse tipo de festejo tem que ter, a gente tem que celebrar os nossos ídolos, né, os caras que fazem as conquistas pelo São Paulo, que participam das conquistas, e se Deus quiser, a gente vai comemorar o tetra da Libertadores, assim, né? Agora, Sena, o Yusinho falou uma coisa que é verdade, os argentinos, eles dão muita, muita importância para os seus ídolos, sabe? Eles valorizam demais, muito mais do que os brasileiros os seus ídolos, né? Aqui, até, muitas vezes, o cara, por um motivo ou outro, vira até, mesmo sendo ídolo, vira motivo de chacota por uma atitude, por coisa, coisa que na Argentina não acontece. E é por isso que os caras até fazem questão de encerrar suas carreiras nos times que eles iniciaram e tal, o argentino, nesse sentido, ele é praticamente só nesse. Eu até invejo o argentino, né, cara? Porque, e para você ver um detalhe, poucos brasileiros conseguiram jogar na Argentina e fazer sucesso, ter sucesso na Argentina, né? Aqui no Brasil, se você pegar no Campeonato Brasileiro, praticamente todo time tem um argentino. Pode pegar na Série A, acho que todo time vai ter um argentino, né? Então, os argentinos aqui são bem recebidos, muito valorizados, e os brasileiros lá nunca foram. Nunca foram. Inclusive, tenho histórias de amigos que jogaram na Argentina e que sofreram muito lá. Sofreram muito. Preconceito e tal, e não conseguiram desempenhar o trabalho. O Silas, um cara completamente diferenciado, lá no passado conseguiu, fez muito bem. Mas essa idolatria que o argentino tem pelos... A forma com que eles valorizam os seus jogadores, seus ídolos, é realmente invejável mesmo. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. e se inscreve no canal.